Música Setembro de 1978, nascia o Palmeiras do Tambor, uma das equipes mais tradicionais do futebol amador em Campina Grande. Dona de uma sala de troféus de fazer inveja a qualquer clube profissional. São mais de 80 taças conquistadas em 40 anos de história. O primeiro jogo para o Palmeiras foi em setembro de 1978. Exatamente sexta-feira a gente está fazendo 40 anos de fundação. Aí a gente começou a jogar e depois de setembro calçou o time, que primeiro era descalço naquela época. Depois calçou e a gente começou a participar de competições. Mas essa história de conquistas não começou a ser escrita de imediato. A primeira taça foi de um vice-campeonato. Foi na Copa Buscapé em 1980. O time teve que esperar até 1985 para gritar campeão. Na Copa das Cidades. Uma final que marcou a trajetória do ex-meia Dedé Borracha. Qual o jogo realmente, quando se fala em Palmeiras, é o primeiro que vem na tua cabeça? É o jogo da decisão em 1985. Eu tive a felicidade de marcar o gol, abriu para cá. O São Luís empatou, mas nos penaltis a gente foi superior e conseguimos o título. Dedé Borracha defendeu o verdão do tambor por 30 anos. É de uma época em que existia amor à camisa. Naquele tempo, o jogador era muito dedicado ao seu time, não deixava o seu time por nada. Hoje, o jogador acaba chamando eles, eles vão pôr na equipe e deixam o time de origem abandonado. Se bem que atualmente ainda tem atletas que não trocam o manto sagrado do verdão por nada. O Palmeiras é uma família. Cheguei aqui no Palmeiras, acho que em 2009. Tive a oportunidade de ser campeão e ser artilheiro pelo time. Tenho uma boa amizade aqui na equipe. Graças a Deus, conheço muito os atletas há quase oito anos jogando junto. E de vários títulos e conquistas, né? Daniel faz parte de duas das mais importantes conquistas da equipe. O Palmeiras foi o primeiro bicampeão da Taça Itararé. A principal competição do futebol amador da cidade atualmente. Você joga um campeonato que é televisionado, tem uma audiência grande. Todo mundo quer jogar. Se fala em Itararé, todo mundo quer jogar. Para conquistar um campeonato desse é muito difícil. E a gente teve a oportunidade de ser bicampeão, né? E agora, com certeza, vamos em busca do tri. Parabéns ao Palmeiras do Tambor. 40 anos comemorados neste 7 de setembro de 2018. Uma história de muitas conquistas. Dão é o principal símbolo da equipe. Uma paixão que passa de geração para geração. Dentro do clube que pode se considerar uma família. E aí, Júlia. Você é apaixonada pelo Palmeiras? Sim. E você, Tata? Sou. Palmeiras, na sua vida, tem participação na sua vida? Uhum. De todos nós, né? É. De todos. É, eu digo que o Palmeiras é legal, muito bom. Ele joga muito bom. Tata? 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 Legenda Adriana Zanotto